Era o tipo de cinderela E agora estás passada, porque será Será daqui soma, que ouves por aí Vou à tua casa, tu não vais chegar Nem me estás louca, toda a malta diz Estás-te a passar, estás toda fora do dia Só pensas em namorar, passar a noite a medir Estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar E o meu coração parou Era difícil quando eu me olhei Até o teu apelido era ser fiel Eu jurava que eras minha e demais ninguém Só pensas em namorar o teu mel Agora estás passada, porque será Será daqui soma, que ouves por aí Vou à tua casa, tu não vais chegar Nem me estás louca, toda a malta diz Estás-te a passar, estás toda fora do dia Só pensas em namorar, passar a noite a medir Estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar E o meu coração parou Estás-te a passar Estás-te a passar, estás toda fora do dia Só pensas em namorar, passar a noite a medir Estás-te a passar, estás-te a passar, comportamento mudou Não dá para te controlar E o meu coração parou Estás-te a passar, estás-te a passar, tô Eu te olhei, até o teu apelido era ser fiel Eu jurava que eras minha de muito e mais ninguém Só a mim era permitido provar o teu mel Agora estás passada, por que será? Será da risomba que ouves por aí Vou à tua casa, tu nunca estás Meio que tu estás louca, tu dá mal para ti Estás-te a passar, estás toda fora de ti Não pensas em namorar, pensar a noite a curtir Estás-te a passar, o comportamento mudou Dá pra te controlar, que o meu coração parou É... Eu te olhei, até o meu coração parou